Se houver comprovação cabal e definitiva de que esses recursos são recursos da corrupção, é preciso pensar sim na hipótese do impeachment, é o que a lei determina e é dever da oposição. Mas não pode ser, obviamente, decisão pessoal, não pode ser uma opinião pessoal que prevaleça. Deve haver uma decisão conjunta, consensual, de toda a oposição. Não vejo até o momento nada que justifique o impeachment da presidenta da república. Mesmo essa delação, se ela corresponde à realidade, não há ali, se fossem verdadeiras essas revelações, não implicariam ali em questionamento quanto à legitimidade do mandato da presidenta da república. Então, acho que a oposição continua querendo se antecipar aos fatos, me parece que muito mais querendo aprofundar um desgaste do governo do que mesmo levar essa decisão até as últimas consequências.